É mais simples do que você imagina Não se intimida, porque só colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil tu já fez, agora sente contra Já te codei, te codei não A menina do modelo da puta 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 Vamos acordar F Pause F Fire da Fio Vou descer na tua pica tipo uma montanha russa Vou subindo devagar e desço com toda minha força Vou descer na sua pica tipo uma montanha russa Vou subindo devagar e desço com toda minha força Hoje ela quer se envolver com os moleque do momento Já chamam os blacks e o santi, porque nós é sem a p Piranha então se prepara, você vai entrar na vara Pega essa sequência de goçada na sua cara 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 Piranha então se prepara, você vai entrar na vara Pega essa sequência de goçada na sua cara Pega essa sequência de goçada na sua cara Já te cortei, te cortei não As meninas de corada na sua cara A menina de uma dela está puta, 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 puta. Filha da puta!